Música Superior Tribunal de Justiça decide que é possível restabelecer nome de solteira após a morte do cônjuge. A terceira turma do STJ fixou o entendimento considerando que o divórcio e a viúveis são associados ao mesmo fato, que é a dissolução do vínculo conjugal. Portanto, não há justificativa para que apenas em caso de divórcio a pessoa possa retomar o nome de solteiro. No caso analisado, uma viúva justificou a necessidade do restabelecimento de seu nome original para reparar uma dívida moral com o pai, que teria ficado decepcionado quando ela se casou e optou por incluir o sobrenome do marido. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias, pois foi considerado que não havia erro ou situação excepcional que justificasse a retificação do registro. No STJ, a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, destacou a importância do direito ao nome como elemento estruturante dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana. Quanto à dívida moral, a relatora considerou que os cônjuges se casaram na década de 80, em uma sociedade bastante tradicional e conservadora nos aspectos familiares, e que assim, a situação delicada deveria ser analisada. Por unanimidade, a terceira turma acatou o recurso da mulher e considerou que impedir a retomada do nome de solteira na hipótese de falecimento representaria grave violação aos direitos de personalidade.